O Sander Soares mandou dezão. Obrigado, Sander. Valeu pelo superchat. E ele mandou aqui. Lá por 2004, comprei uma Suzuki 1000W. Eu tive uma dessa, tá? Eu tive uma 1100. Toda lascada. A minha não era lascada, não. A minha era nova, tá? Eu tinha uma Suzuki 1100W. W é de water. Era uma versão melhorada do motor Suzuki, porque era refrigerado a água. Então eram motos muito potentes na época. E o W é de water. Que a maioria das motos lá no início dos anos 2000 eram todas refrigeradas a óleo. O óleo é que refrigerava o motor. E o Suzuki sempre teve motores muito bons refrigerados a ar, óleo. Mas aí quando veio essas versões W, elas davam problema, porque você tinha que manter sempre o sistema de refrigeração no nível. E as pessoas não tinham hábito na época de botar o fluido de arrefecimento. Então a galera deu pau em muito motor W, tá? Da Suzuki. E aí, continuando. Ele diz aqui. Comprei uma Suzuki 1000W toda lascada. A ideia era ir arrumando o resultado. Motor travado, câmbio zoado, virar brequim destruído, fumo total. Ô cagada. Então, Sander, é esse o ponto. Eu tive uma Suzuki 1100W. Eu nunca perdi um motor na minha vida. Nunca. Nunca. Nunca perdi motor, cara. Nunca. Nem moto. Nunca perdi. O Cajivão tá lá. Firme e forte. Mas não perdi motor. Ele tá com problema na suspensão. Mas moto, nem motor perdi. Por quê? E eu tive essa W. Eu tive a 1100W. Suzuki 1100, GSXR, 1100W, sei lá. É porque eu sempre esqueço essas nomenclaturas da Suzuki. E eu tive essa moto, que era uma moto semi-guidão. Era uma racing mesmo, tá? Acarenada, monstrona. E essa moto eu nunca tive problema. Por quê? Porque eu sabia que a versão W era uma versão com arrefecimento líquido. Eu vou ser repetitivo. E, na época, a maioria das motos da Suzuki não tinham arrefecimento líquido. Água. Era óleo. Então, a galera aqui no Brasil não se tocava de que você tinha que olhar o nível do arrefecimento, que você tinha que trocar o arrefecimento a cada X tempo, porque perde a capacidade de arrefecimento, tá? Porque não é pegar a água da torneira, não, galera. Não é água da torneira. Muito menos água desmineralizada. É você comprar um fluido mesmo. E não é aquele fluido de cor laranjinha, de cor rosa, não. É um fluido próprio, decente. Não é ir pra qualquer lugar comprar qualquer bosta. É um fluido bom pra moto e, garantidamente, com todos os componentes que vão melhorar a performance de arrefecimento. E um moto de alta performance. E aí, a galera aqui no Brasil, tava cagando, velho. Vamos descer ele o cacete. Vamos até o fim. Então, muitas das pessoas, na época, não tinham o hábito de olhar o nível do fluido de arrefecimento. E vamos nessa. Taca-lhe pau no carrinho. E muitos desses motores W, da Suzuki, foram pro saco. Muitos. Por quê? Desde aquela época, há o randandandam. Só não tinha hornetão. Mas era show pirotécnico de fogo saindo pelo escapamento e de barulho nos encontros, nos eventos de moto da Suzuki. Por quê? Porque, na época, a galera usava os motores arrefecidos a óleo, aqueles motores gigantes da Suzuki, que não davam pau. Os caras só... Não dava pau. Quando eles botaram esses motores W, que eles não têm esse mesmo arrefecimento que os motores, e nem a mesma quantidade de óleo circulando, eu tive um motor desse, que era um motor da Bandit 1200. Que é um motor que foi praticamente imutável até o momento que eles colocaram ingressão eletrônica e tal. E até um pouquinho mais. Mas o motor 1200 da Suzuki era o mesmo, praticamente. Mesma construção. E eu tive esse motor arrefecido a óleo. E um motor gigantesco. Eram, no mínimo, 4 litros de óleo. E pra poder refrigerar tudo aquilo ali. E eu nunca tive problema com esse motor. Nunca acendeu uma luz vermelha de superaquecimento ou baixar o óleo. Eu nunca tive isso, porque eu sempre ficava de olho no nível. E eu sempre ficava olhando pra ver se tinha algum tipo de vazamento nas juntas do motor. Pra exatamente não ter problema de descompressão. Não ter problema de vazamento de óleo. Pra não gerar um problema, que é isso que acontece. Quando você tem motor travado e câmbio zoado, virar brequim destruído e fumando, como está dizendo aqui o Sander, é exatamente em decorrência de arrefecimento. Ou seja, é uma coisa que vai atrás da outra. Você destrói as juntas, aí começa a vazar. E aí quando você tem um arrefecimento parco, ruim. Porque a galera não vê o fluido de arrefecimento nesses motores W. E que acontece muito nos motores atuais. Vai pro saco. Mas na época era muito mais recorrente. Exatamente porque tinham poucos motores aqui no Brasil arrefecidos a água. Então tem que ficar muito esperto. Você que está buscando moto velha, arrefecida a água, fica esperto. Moto de quatro cilindros velha, fica esperto. Tchau, tchau, tchau.